Uma cena impressionante, um helicóptero caiu no meio de uma área residencial de luxo. A cena foi captada por uma câmera de segurança de uma das mansões. A aeronave chegou a atingir uma árvore no jardim da casa. Duas pessoas estavam no helicóptero, o piloto de 47 anos e um passageiro de 33. Ambos tiveram apenas ferimentos leves, mas estão em observação no hospital. Ninguém da casa ou que passava na rua foi atingido. O acidente está sendo investigado, mas se sabe que o piloto estava fazendo testes com a aeronave. Esse caso foi na Califórnia, nos Estados Unidos. Corujão do fazendão que atravessa toda madrugada comigo, estou aqui te esperando. Quando a gente fala agora de fazenda, não tem como não falar de fazenda News. Aqui tem convidado afiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que está rolando em A Fazenda 14. Não vai levar para o coração. Estou valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News.